Ao nível da rendibilidade, o Banco apresentou um resultado líquido de 856 milhões de euros, um aumento do resultado operacional core do grupo em 31,7% para 2.434,8 milhões de euros, suportado num aumento de 23,1% dos proveitos core e na gestão muito intensa dos custos operacionais, que registaram um aumento de 8,3% face ao período homólogo. Os efeitos relacionados com o Banco Milênio continuaram a pesar bastante, muitíssimo mesmo na conta de exploração do grupo, com encargos que totalizaram 779,7 milhões de euros associados ao tema legal dos creitos e portucários em francos suíços, dos quais provisões de 623 milhões, que incluem naturalmente as ajustações ao modelo de previsionamento, em resultado da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Os resultados beneficiaram de 139,1 milhões de euros, com relativos à venda de 80% da participação da Millennium Financial Service, portanto da nossa parceria na Polónia para a área de Banca Insurance, na área dos seguros, e o resultado líquido da atividade em Portugal foi de 724,9 milhões de euros, o que responde a um aumento de 381,4 milhões face ao ano anterior. Eu gostava de destacar, que são naturalmente uns bons resultados, que hoje em dia há, parece que uma certa quase que vergonha das empresas apresentarem bons resultados, pois nós temos muito orgulho em apresentar resultados positivos, porque são empresas que apresentam bons resultados, as empresas que contribuem para o desenvolvimento do país, que são capazes de reter o talento jovem de que tanto se fala em Portugal, e de recrutar as pessoas que têm capacidade de fazer com que o banco seja um banco ao serviço da economia, ao serviço de Portugal e das economias onde o banco está presente. Obrigado.